Sento o dedo no like, meu caro navegante. Estamos aqui com imagens diretamente do município de Caruaru. Amanhã é de sábado, 6 de novembro de 2021. A partir de agora a gente vai mostrar a maior feira ao ar livre do mundo. E a gente começa exatamente mostrando as carnes, pessoal. Veja aqui a movimentação. Pessoal já comprando e vendendo. E temos até buchada, olha só. Está de quanto é a buchada aqui, patrão? Bom dia. R$ 28,00 o quilo. R$ 28,00 o quilo. E a bicha já vem pronta toda temperada. Prontinho, só vai botar no fogo. E para o abraço. E para o abraço. E quem quiser comprar uma buchada boa... Fala com a Denilson. Além de buchada... É do rapaz da lei. Ah, que é de outro comerciante. É isso. Bom, então vamos ficar só na buchada. Obrigado pela atenção, viu? Obrigado, tudo de bom. A gente vai girando em Caruaru. Hoje, dia 6 de novembro, pessoal. E aqui a gente tem muita carne. Olha só. Esse só está pegado aqui na negociação. A gente vai girando, fazendo a tomada de preços. A gente está aqui na malfeira ao ar livre do mundo. E tome carne. Aqui só frango abatido, gente. Olha aqui. Olha quanto frango abatido. Sabe quanto aqui do frango, jovem? 12 reais aqui, pessoal. 12 reais. O pessoal está pegado aqui, ó. A gente vai girando em Caruaru. Aqui tem um boxe bonito, bonito, rapaz. Olha essa carne de sol aqui, ó. A carne de sol está bonita. Está de quanto um quilo aqui, patrão? 40 reais. E a carne de sol de boi? Então, olha. Aqui, pessoal, 40 reais, um quilo. E a livre você está ocupando? 30 reais. 30 reais aqui, pessoal. Obrigado, viu? E o cidadão, a gente está com feijão maduro, né? Feijão maduro, né? Olha, está comprando ou vendendo? Vendendo. Está vendendo. Está de quanto um feijão? 8 reais, 8. 8 conto. É 8 conto. É barato, é barato. Olha aí. Uma carne... É bom demais. É bom demais, né? É gostoso, é. Nem cachorro come. Come não, porque não dá para ir não, né? Ninguém vai dar o bicho, né? Muito obrigado. Olha só, rapaz. Feijão maduro aqui. Muito obrigado pela atenção. A gente vai girando em Caruaru. Olha quanta carne, pessoal. Olha que feira bonita. E aqui a gente tem pígado, carne moída. O pessoal está pegado aqui. E como é que está o preço da carne, cidadão? Bom dia. A carne, bom dia. O preço da carne está razoável. Não está tão... Já fez uma pesquisa? Não, não fiz uma pesquisa ainda, porque eu já venho direto já para um cidadão aqui já, que a carne é de qualidade. Já tem o machante certo. Já tem o machante certo, isso. Obrigado pela atenção, viu? A gente vai girando em Caruaru. E a feira está pegada. E aí, meu filho. E aí, bom dia, cidadão. Hoje a feira está mais animada, graças a Deus, meu filho. Vocês veem três vídeos este dia aí. Foi bom, reportagem boa. Graças a Deus, o movimento está trabalhando no nome de Jesus. Estamos do jeito que ela está querendo. Deus está abençoando. E a feira está boa, graças a Deus. Está dando para vender. O caso do primeiro preço que ela dá para vender. Paleta de 25. Opa! A 100 de 24. Olha lá, pessoal. Bife aqui de primeira qualidade daqui, 33. De luxo, né? Viu? Roleta, nós temos aqui, de 20 reais. Certo. Bisteca de qualidade daqui, nós temos de 29. Viu? Chega para o branquinho aqui, testado na carne, viu, meu filho? O branquinho vai ter se enrolado. Com certeza, meu filho. Muito obrigado, viu? Valeu, branquinho. Esse é o branquinho. Pense no machante desenrolado. A gente vai girando em Caruaru. Por aqui, muita carne, pessoal. Olha só quanta carne. Pessoal está pegado na negociação, né? E a gente vai seguindo com a tomada de preços. Deixa eu ver como é que está o preço aqui dos miudinhos. Pessoal aqui está animado. Está de quanto tem o fígado, senhora? Espera aí. Bom dia. Bom dia. Está de quanto o fígado? Está de 18. 18 reais aqui, pessoal. 18. Tem o Mocotó. Está de quanto o Mocotó? 25, meu filho. 25 a unidade. E quem quiser comprar, fala... Fala 25. Qual o seu nome? Sueli. A Sueli. Sueli é uma comerciante animada, rapaz. Obrigado aí, viu, Sueli. Tem que ficar animada. Se a Tristana não vai pagar minhas dívidas. Deixa eu falar aqui com a Sueli. Tem que ser animada, né, Sueli? Tem que ser animada. E a Tristana não vai pagar minhas dívidas? Não adianta de nada, né? Injetivo. Tem que ser a Sueli. Oi, a Sueli, se não gostar assim, vai ter que se mudar. Obrigado, Sueli. A gente vai girando em Caruaru, feira do dia 6. Olha quanta carne aqui, pessoal. Olha quanta carne, rapaz. E a carne aqui está bonita. Está de quanto a carne, padrão? Bom dia. Bom dia. Está de 24 com osso. 24 com osso. E a de assar? A de assar está 29. E ainda tem um chambaril ali, né? Ainda tem um chambaril. O preço está bom. O problema é que nós não arrumamos dinheiro. Está complicado. E também está ruim. Essa peça aqui, daqui a pouco começa com o pessoal. Fica aquele tumulto, merdão, aquela primeira ação. Só arrumar por isso. Enquanto não terminar ali a obra dali, vai ser esse o pouco. Mas a gente vai atravessando, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. É o seu nome, cidadão? Damião. É o seu Damião. Obrigado pela atenção. Não é nada, irmão. Fica à vontade. Olha aqui, gente. É carne de luxo. Olha a coloração da carne. Obrigado aqui, Damião. De nada. Muito grato, viu? Obrigado. A gente vai girando em Caruaru. Feira do dia 6. Daqui a pouco a gente vai passar no mercado de cereais, pessoal. Obrigado aí, viu? A gente vai girando aqui só frango, pessoal. Sabe quanto o quilo do frango, patrão? Bom dia. Sabe quanto? Tá, 12 reais. 12 reais aqui, pessoal. 12 reais. Quem quiser comprar, fala com... Oi? Qual o seu nome? Luiz. Luiz. Obrigado aí, Luiz. Olha aqui, gente. 12 reais aqui. Muito grato, viu? A gente vai girando em Caruaru. Feira do dia 6. 6 de novembro, pessoal. Tome carne aqui, ó. Olha quanta carne. E aqui tem até a carne moída. Olha lá. A gente vai seguindo. Rapaz, o setor das carnes aqui é gigante. Olha, rapaz. E aqui a gente tem o Sarapatel. Já pronto, hein? Tá de quanto o quilo do Sarapatel, patrão? Tá de quanto? Diga, meu amigo. É 12 reais. O quilo do chão já tá pronto? Já tá pronto. É temperado, hein? Não. Só com sal. Opa. Só com sal aqui, pessoal. 12 conto. E o quilo da carne porco? É 18 e 17. 17 e 18. Tem até a costelinha, tá no grau aqui, né? Tá. Aqui é o bode, hein? Aqui é o bode. Aí o bode. Tá no quanto o bode? 25 e 28. 25 e 28. E quem quiser comprar, fala... Qual o seu nome? Mário. É o Mário. Se o Mário tá aqui, tem até bode, pessoal. Obrigado, meu senhor Mário. Obrigadão, viu? Olha aqui, gente. 12 reais. Sarapatel. Agora vai ter que temperar quando chegar em casa, né? A gente vai girando em Caruaru. É muita carne, gente. Muita carne. Olha quanta carne. E aqui tem uma lapar de fígado. Tá 17 pontos aqui, ó. E o pessoal tá animado. Bom dia, cidadão. É isso aí. Bom dia, meu amigo. Como é que tá o preço da carne? A carne tá de 23, meu amigo. 22, todo preço. Chambarinho 20 real. Bife 32, 33. E pedir a Jesus que nós saia daqui logo. Falar pra prefeita pra sair que ninguém aguenta o quinturo aqui dentro, não, pessoal. Só Jesus por nós. E vamos trabalhar com fé em Deus, né, meu irmão? É isso aí, meu irmão. Qual é o seu nome, cidadão? O meu nome é Roberto das Meninas. É Roberto que as mulheres procuram. Roberto das Meninas. Olha só, achamos o seu Roberto simpático. Obrigado, meu irmão. O seu Roberto é simpático, pessoal. A gente vai girando em Caruaru, feira do dia 6. Pense numa feira movimentada, viu? Olha aí. E aqui a gente tem a jabá, pessoal. Olha aqui, a carne seca, rapaz. Olha, já tem a tela picadinha aqui, ó. Tá de quanto quilo do jabá aqui, patrão? Jabá. A chave. Jabá, 34, 31, 35. A partir de 31, senhora? A partir de 31, né? Obrigado aqui pela atenção. Olha só, gente. A partir de 31. A gente vai girando em Caruaru, pessoal. A feira do dia 6. E tome carne. Bom, a gente vai saindo um pouquinho aqui do açougue. Olha aqui também tem o bode, viu? Bé, bé. Olha o bode. Carne de bode aqui, ó. Aqui a gente tem mais bode e tem até a buchada, rapaz. A de quanto a buchada aqui, patrão? Bom dia. Buchada é 50 reais. Eita, mas tá bonita a buchada. Tá boa aí. E limpa o Mocotó, que vem bem alvinho, é? Olha aqui, pessoal. Olha, olha, olha. Eita. Tá parecendo o Mocotó de uma galinha, então, alvinho. Olha aqui, pessoal. Mocotó. Vê que qualidade aqui, ó. A gente vai girando em Caruaru. E tome carne. Bom, aqui a gente tem os miudinhos. Olha quanto miudinho, pessoal. Aqui também a gente tem carne de bode. Olha só. Deixa eu ver como é que tá o preço do bode aqui. E quanto bode, jovem? O bode é 28. 28 reais aqui, pessoal. E ainda tem a buchada, né? É. Buchada de Sarapatel. Quanto de Sarapatel? 20. E a buchada? 25. Já é temperada a buchada, né? Já é pronta, já. Aqui, pessoal. Quem quiser comprar, fala com... Rosângela. Obrigado aí por dar atenção. O pessoal tá pegado aqui, ó. Eita, dá um cheiro, rapaz. Dá um cheiro aqui. Até o Sarapatel é temperado, hein? É. Rapaz, aqui é temperado. Aqui é diferente, gente. Obrigado, viu? A gente vai girando em Caruaru, pessoal. Hoje, dia 6, é muita carne. Pense numa feira gigante, né? E aqui à frente a gente tem o peixe também, ó. Olha a lapa da pilápia, rapaz. A pilápia aqui tá granuda. E tem até piaba. É a piaba, né, patrão? Bom dia. É, bom dia. Quanto quanto a piaba? 14. Eita, rapaz. Agora a piaba aqui tá bonita, hein? E a tilápia, patrão? 15 reais. 15 quanto? Quem quiser comprar, fala com... É. Com o José. José. Olha aqui, pessoal. Tem piaba. A piabinha dessa assada. Vou te contar. Obrigado, viu, José? Deus abençoe. A gente vai girando em Caruaru. A feira é do dia 6, pessoal. E é uma feira gigante. Deixa eu sair um pouquinho aqui, ó. A gente vai saindo... Pesadamente do açougue. Olha quanta carne. Pessoal que tá chegando. Vai apertando o dedo no like, gente. Deixa eu girar por aqui, né? E a feira tá pegada, hein? A gente vai passar no mercado de cereais, né? O mercado de cereais é bem aqui à frente. Deixa eu ver como é que tá os preços. Pra quem tá chegando, a gente tá em Caruaru. Movimentação é intensa por aqui, pessoal. E aqui a gente tem até o caju, rapaz. Olha que caju cheiroso. Caju, a gente sente o cheiro a meia légua, patrão. Bom dia. É. O bicho tá cheiroso, né? Tá cheiroso demais, olha aí. O negócio é que vem muito caju de petrolina. E agora o preço... O preço tá... Tá normal. É 8 por 5. E tá muito bom. Tá... Olha, em primeiro lugar. Pode olhar aí. Pode olhar. Caju graúdo, né? Pode olhar, pode olhar. Lá em São Paulo tá 1 por 8. 1 por 8. 1 por 8. Já pensou, cidadão. As pessoas até reclamam aqui que tá caro, né? Não. Imagina lá. Não, aqui tá barato. Aqui, ó. É 8 por 5, 10 por 5. Dá pra fazer um suco na hora, né? Na hora, na hora. E quem quiser comprar um caju bom, é só falar... É só falar aqui com o Alexandre. Alexandre, desenrolado. É um comerciante simpático. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Valeu, valeu. Obrigado. A gente vai girando em Caruaru. Feira do dia 6, pessoal. E aqui a gente tem mais caju, ó. Olha só. Olha quanto caju bonito. Dá de quanto caju aqui, patrão? 8 por 5. 8 por 5 aqui. Agora o bicho tá cheiroso, né? É cheiroso, bom. Você viu de petrolina, foi? Foi de petrolina. Eita, lá no nosso sertão. É, verdade. Caju testado. Testado mesmo. Fazer suco, tá a primeira, né? Tá a primeira. Primeiro. E quem quiser comprar um caju, fala com... Severino. Severino. Severino tá aqui, ó. Bem pertinho do mercado de cereais. Obrigado, Severino. Olha quanto caju, pessoal. E a gente vai girando. O Caruaru também trabalha com flores. Olha só. Olha aqui, gente. Tudo natural. Olha que maravilha. Olha lá. Já aqui a gente tem banca de bolachas. Olha a variedade de bolachas aqui, pessoal. A camarada fica até na dúvida, né? Bolacha de sabores, né, senhora? Bom dia. Isso, amiga. Bom dia. Tá de quanto as bolachas? As bolachas são R$16,00 o quilo e os pacotes de R$5,00, que nós fazemos bem delicado, muito bonita, sem quebrado, sem pó, temos suspiro, rocambole, com recife, bolacha pão, vinagrito, coco queimado, muitas coisas. É uma variedade. E tem até o nego bom. Nego bom, olha. Tá de quanto aqui o saquinho? 40 nego bom por R$2,00. Dois contos, senhora? É. Eu acho que eu tinha aqui. Olha, gente, a gente tem um barco de R$1,00. Olha que lindo. Para adocicar a vida, né? Eita, olha. E quem quiser comprar, fala com a senhora simpática. Qual o seu nome? Fátima. Olha, a dona Fátima está aqui, gente. Olha quanta gostosura, rama. Aqui, vou te contar, é a banca da delícia. Obrigado, viu, dona Fátima? Um abraço. Outra senhora. A dona Fátima está aqui, olha só, gente. Quanta bolacha. Tudo bem, garotão? Bom dia, viu? É, meu filho, é. Muita bolacha aqui, pessoal. Não, que bom. A gente está em Caruaru, a maior feira ao ar livre do mundo. O pessoal está chegando. Vai apertando o dedo no like. Olha quanta fruta aqui, gente. Olha que uva bonita, rapaz. Tá de quanto quilo aqui, patrão? Bom dia. Bom dia. Tá de quanto quilo da uva, senhora? Tem de sete e nove. A partir de sete reais. Olha aqui, gente. A partir de sete reais o quilo da uva. Obrigado aí, senhora. A gente vai girando em Caruaru. É a maior feira ao ar livre do mundo, pessoal. Estamos aqui na capital do Agreste, Pernambuco. E o feijão é de bonhado na hora, né, tia? Bom dia. Bom dia. Então, feijão maduro, né? Feijão de corda. Com certeza. Bicho cozido com a carne, né? É, carne de sol, hein? E a cervejinha de lado, hein? Ninguém cachorro vai comer. Ô, cala a boca. Ninguém vai dar o cachorro, né? É, verdade. Fica de quanto aqui o quilo? Dez reais. Apenas dez reais. Isso. Olha, ele não fala um mercadinho de cinco, hein? É. Quem não pode comprar de dez, leva o mercadinho de cinco. Compra de cinco, é. Então, o feijão do mesmo jeito. Exatamente. Quem quiser comprar, fala com a simpática. Cadona. A patroa é aqui, é? Ah, rapaz. Bom dia, patroa. Bom dia. Qual é o seu nome? Aline. Aline. Aline também tá pegada aqui, gente, ó. Cinco reais aqui. Obrigado, viu, Aline? Olha, até a fava orelha de velho. Tá de quanto, Aline? Cinco reais do quilo da fava. Essa fava é testada, né? Pode levar garantida. Olha aqui, pessoal. A orelha de velho aqui, ó. Obrigado aí pela atenção, viu? Muito grato, senhora. Qual é o seu nome? Leida. Obrigado, viu? A gente vai girando, hein, Caru Alu? Olha isso, queima as ganhas, viu? Aqui só feijão maduro. E vai passando um cafezinho quente aqui, rapaz. O bicho tá quente, né, patroa? Brincou queima ganha, é. Café quente. Olha que cesta de ovos, rapaz. Ovo caipira. Mas tá uma riqueza, né, senhora? A senhora tem o quê? Caramuela. É, oi. Bom, é diferente esse cará, né? É, viu? É quanto aqui? É dois cinquenta o quilo. Um quilo. É. Mas tá baratinho, né? Tá. E o feijão, senhora, tá de quanto? Dez, oito, depende. Depende do mercado ou do peso, né? Do peso. E quem quiser comprar feijão, fala com a... Anitta. Anitta. Obrigado pela atenção, muito simpática da Anitta. Deus abençoe, viu? E aqui a gente tem uma cesta de ovos, gente. Olha que cesta bonita. Olha, ovo deve ser caipira, hein? É ovo caipira, senhora? Bom dia. Capoeira. É, o capoeira, né? Não, o capoeira é outro. A doze é doze. Doze conta doze. Doze reais. Olha só, pessoal. Quem quiser comprar ovo caipira, pode falar com a senhora. É mesmo? A senhora feira em cupira também, é? Eu vou comprar ovos lá e vou fazer feira pra mim lá, que eu gosto da feira de lá. Feira em cupira é boa. Obrigado pela atenção, viu? Obrigada. A gente vai girando e vamos chegar aqui no mercado, né, gente? Agora parece que o mercado de cereais está em reforma, pessoal. Deixa eu ver aqui. É, o mercado está em reforma, rapaz. Olha aqui, ó. O mercado realmente está em reforma. Deixa eu conversar aqui com o vendedor de tempero. E pra onde é que foi todo mundo aqui dos cereais? Bom dia. Ó, o pessoal daqui foram lá pra tenda lá, né? Provisório lá, até reformar aqui, viu? Aí estamos aguardando daqui uns tempos. Se Deus quiser voltar pra cá de novo. Até pra melhorar o seu... Pra melhorar a situação, porque decaiu um pouco, viu? Eu acredito. Decaiu de acordo com que tiraram o açougue daqui. E a gente não tem mais aquele movimento que a gente tinha a entrada do pé só aqui da carne, da galinha, né? O fluxo de pessoas diminuiu, né? Então pra gente, decaiu bastante aqui, tá? Olha, caiu uma margem de 100%, 70%. Então a gente está com 30% só aqui. Então veja como decaiu pra gente. E vocês não puderam ficar lá na frente, né? Não, eles não deixam sequer. A gente sequer entrar lá na tenda, eles não deixam. Entendeu? Então a gente tem que pedir adeus e ver os freguês que passam por aqui que querem ajudar a gente. Eles sermão da distante, né? E você compra a carne lá na frente pra ir pra cá, né? Exatamente. E tem outro problema também, que a partir de 10 horas no calor não tem quem aguenta lá até a carne começa a cheirar um pouco. Até porque está sem refrigeração. Exatamente, entendeu? Aí é nessa situação. E os seus temperos aqui, está de quanto, hein? Olha, está barato, com mil copo grande, americano 2,50, 2 o outro, né? Coloral americano grande, ele está a 2 reais e o outro está a 1 real. E alho, a safron está a 2 reais, entendeu? E o alho? E o alho a gente tem uns 4, que é cabeça roxo grande, 4, pra 2,50 e com 3 de 2 reais. É um precinho, está barato, né? Então a promoção aí, temos pano de prato também. Pão de prato. Que decorre a 2 por 5, que é grande, né, ele? A 2,50. Isso, e 4 por 10. Está barato demais, né, padrão? Quem quiser comprar, fala. Oxente, é só comparecer aqui, que estamos aqui num tabuleiro aqui, no meio do sol e dependendo de Deus, e os freguês que passam pra comprar. Mas vamos comprar com a graça de Deus, porque o senhor é simpático. Está na mão dele. Tudo seja feito à vontade dele. Está entregue na mão dele. Seu nome? João. É o João. Muito obrigado pela atenção, foi o João. Opa, obrigado a você. Olha aqui, gente, o vendedor de temperos, simpático. O João, ele está aqui de frente do mercado, só que o mercado está em reformas, pessoal. E aí a gente não vai ter como mostrar, evidentemente, a parte de cereais. O Cidadão está até com as galinhas aqui, né, Cidadão? Bom dia. Já foi, meu Deus. É pra vender ou o senhor comprou? Pra vender. É pra vender as bichas. E está de quanto aqui, Cidadão? Está de 40, 35. Depende do tamanho da galinha. Depende do tamanho da galinha, é. É da sua criação, é? É. Olha, gente. Ele disse que depende do tamanho da galinha, vai variando de preço, de 35 a 40. Mas tem um chorinho, né? Tem um chorinho ainda, é. Tem um chorinho. Qual o seu nome? É, Manuel. Manuel. O Manuel simpático está com essas galinhas aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar, chega aqui pro Manuel, né? Chega aqui pro Manuel, é. Obrigado pela atenção, viu? Obrigado você. Gente, vamos girando ali pra feira, né? Pois é. Tá em reforma aqui, pessoal. A gente vai girando. Tem de tudo, hein, Caruaru? Tem um cheiroso aqui, né, patrão? Bom dia. Temos, bom dia. Tá de quanto, Coentro? Um real. Um real? Rapaz, isso se moe todo, hein, Cidadão? Moe de um real. Tá de um real. Só planta, é? Não. Compre. Já de compra, né? Já. Tá vindo tão baratinho assim, né? Olha aqui, gente. Aqui não fura o olho de ninguém, não, né? Não. E tá de conta, Coentro? Um real. Um real? Um real também. Então, é a banca de um real. É. Qual é o seu nome, Cidadão? É, Manoel. Então, é Manoel pra vender barato. Um real, um real. Rapaz, tem até os moinhos. Vai dizer que é de um real? Não, de dois. Ah, bom. Ali, o tomate tá caro, né, Manoel? Tá. 150 a caixa. 150, né? Uma caixa de quantos quilos? 27. Rapaz, nem 30 dá? Não. Então, já tá saindo a mais de 5 pontos. Dá. O quilo. O quilo. Tá uma absurda, né, Manoel? É. Aí, o freguém chia, como diz no popular. É ruim demais, Manoel. É ruim demais. É ruim pra todo mundo, né? Obrigado pela atenção, viu? A gente vai girando em Caruaru. A movimentação é essa, pessoal. Acompanha um pouquinho. É a família lá de Gatune. Estou filmando aqui, meu filho. Não filmeu, não. Que vai queimar a sua mata. A gente vai girando em Caruaru. Pessoal, a feira está acontecendo do lado de cá. E tem muito caju, rapaz. Olha que maravilha. Tá de pó do caju, jovem. 8 por 5, meu filho. Agora tá uma lapa de caju, né? Opa. Docinho, bom e douro. Olha aqui, pessoal. Direto de Pedrolina. Ceará. Ah, esse foi do Ceará, foi? Ceará. Esse é do Ceará, pessoal. Olha aqui, ó. Caju lá do Ceará. Obrigado pela atenção, viu? Obrigado. A gente vai girando em Caruaru. E aqui tem até a lanterna que desentope fogão, é isso? É. Desentopedor de fogão. Rapaz, essa aqui acerta o buraco na hora, né, padrão? Acerta na hora. E clareia, clareia e acerta. É uma lanterna. Lanterninha pra desentope o fogão. Vai direto no buraco. É, direitinho no buraco. Lá do fogão. É, isso aí. E tá de quanto, patrão? Tá de três reais. Três contos. Três contos. Quem quiser comprar, fala com o nosso amigo. José Antônio. José Antônio. É baratinho. Três contos, três contos. E pra que fogão entupido, né, patrão? É isso aí. Entupiu o bicho. Tem que desentupir o bicho. Obrigado, viu? Qualquer coisa, fala comigo. A gente vai girando em Caruaru, rapaz. Aqui tem de tudo. Tem até vassoura. Olha aqui, ó. Tá de quanto é uma vassoura dessa, patrão? É, três real. Três contos. É, três contos. Olha aqui, dona de casa, viu? Dois é cinco. Tem um chorinho, né? É, dois pode ser cinco. Quem quiser comprar, fala com... Chega, pode vir pra aqui que eu faço menos. E o seu nome? José Manel. E o seu José. E o feijão, o seu José? O feijão é dez. Eita, dez contos. Vassoura, duas por cinco aqui, pessoal. O seu José vende barato, né? É barato, barato todo, viu? Obrigado pela atenção, viu? É, obrigado. A gente vai girando em Caruaru, pessoal. Olha quanto feijão. Tem mais vassoura por aqui. E aqui tem até bolo. Olha aqui, ó. Eita, o bolo de mandioca, né, patrão? De mandioca, é. Rapaz, isso aqui é um cafezinho, hein? É bom, né? Eita, tá de quanto o seu bolo? Tá de quatro, de cinco, de três. Olha, tem até mata-fome. Tem mata-fome também. E quantos pacotes? De quatro e cinquenta. Tá baratinho, né, cidadão? É, baratinho. Quem quiser comprar, fala com... Com o boleiro aqui. E o nome do boleiro qual é? É o seu Elias, boleiro, rapaz. O homem desenrolado vende barato. Obrigado, seu Elias. Por nada, cidadão. A gente vai girando em Caruaru, pessoal. Hoje, dia seis, é a maior feira ao ar livre do mundo. Aqui a gente tem muita mercadoria. Olha, o pessoal já tá gritando. Tem promoção aqui, ó. Olha lá. Aqui a gente tem um milho verde, gente. Olha que bonito o milho. Rapaz, tá bonitão. Tá de quanto, garotão, milho verde? Seis por cinco, meu patrão. Olha aqui, pessoal. Seis por cinco ali, ó. Seis é cinco. O pessoal tá perguntando os preços aqui, né? A gente vai girando em Caruaru. Hoje, dia seis. E o cidadão tá vendendo aqui. Que tipo de ave é essa, cidadão? Bom dia. Bom dia. Codorna. Rapaz, codorna, hein? É. Olha, tá de quanto as bichonas? Quatro por dez. Quatro por dez. A dois e cinquenta. É, exato. E é um pedisco maravilhoso, né? Exato, pra quem quiser tomar uma filé. Tem telefone de contato, vendedor? Tem. Passa aí, por favor. Olha o porão de prata. É nove seis, nove nove, trinta e um sessenta. Oitenta e um ao DDD. Oitenta e um. Fala direto. Um Júnior. Júnior. Pra quem compra uma quantidade boa. Tem um chorinho, Júnior? É, rei do preço. Dá pra dar um descontozinho pra ele ganhar a bolachinha dele, né? Olha aqui, pessoal. A dois e cinquenta e a codorna tá graúda, viu? Obrigado aí, Júnior. Beleza. Vamos girando em Caruaru. É a maior feira ao ar livre do mundo. E aqui a gente tem queijo, tem ovos. Esse ovo é de galinha? Capoeira. Testado, padrão. Testado. Isso aí é das minhas. Eita, é das suas mesmo. É. Quanto é um bandejão desse? Vinte e quatro reais. Vinte e quatro. Com trinta ovos. Trinta ovos. Só tá menos de um real, né? Isso aí é menos. Isso aí é setenta e pouco. Setenta e cinco centavos. Tem canto por aí que estão vindo a um real. É um real. Aí o filme é um real. É verdadeiro. Já perguntei, viu? Olha. E esse queijo bonito? Isso aí é eu que faço. Isso aí eu faço, é? Desculpa, Antel. Você é de Altinho ou não? Não, eu sou de Tupanatinga. Tupanatinga. É. Olha só. E o sertão. Prepara o queijo? É, aí eu faço o queijo de coalho, menos o de manteiga. O de manteiga é de Itaíba. Aham. Agora dá um trabalho fazer o queijo, né, padrão? E muito. E o preço? Muita gente até diz, poxa, como é que o camarada usa dez litros de leite pra fazer um quilo de queijo e vende a vinte e poucos reais? Depende da situação, né? Você tá vendo por quanto? Eu vendo a peça, a quatorze reais a peça. A peça? É. Quer dizer, aqui pode dar um quilo ou menos de um quilo? É menos de um quilo, é setecentas abaixo. Mas é por quatorze, né? É, por quatorze. Quer dizer, o precinho... Tá razoável, né? Tá razoável. Olha aqui, gente, quatorze conto. Rapaz, tem gente até que vai querer ligar pro senhor. O senhor tem telefone em contato, não? Tem. De repente o camarada pode querer revender, né, o queijo? É verdade. Eu tenho o zap, é nove e meia... Não, DDD 87, nove e meia, cinco, cinco, sete, sete, trinta e sete. Lá é 87, o quadro de área, né? É, é. Tupanatinga é 87. É, Tupanatinga é 87. Pode ligar, se o camarada quiser uma quantidade boa, o senhor faz um chorinho, não? Um desconto? Não, tem como, moda a gasolina, né? Que tá cada vez só subindo. E se o cara for pegar lá em Tupanatinga? Aí tem um desconto. Ele pode pegar lá, no seu domicílio, né? É. Aí dá um desconto do frete. Dá um desconto do frete, né? Ah, sim. Qual é o seu nome, cidadão? José Antônio Marcego. O seu José Antônio é simpático, tá aqui vendendo queijo, ovos. E o de manteiga tá de quanto? R$14,00 a barra. A barra também? É, meio quilo. Olha, aqui é 500 gramas. É 500 gramas. Tem deles que passa. Tá bom, o preço tá bom. O preço tá ótimo. Por R$14,00, sai 28 o quilo. É, sai de manteiga, né? É de manteiga, é legítimo. Olha aqui, pessoal. Quem quiser comprar produto bom, pode chegar pra cá. Obrigado aí, viu? Ah, tá vendendo aqui também, hein? São suas as bandanas ou não? Não, da mulher. Ah, é da mulher que é o ar. Tá vizinha. Tá certo. Bom, eu quero lhe agradecer a atenção. Muito obrigado, meu. E obrigado pela sua simpatia. Obrigado, digo eu. Muito obrigado. Participado, Sérgio. A gente vai girando. É a maior feira ao ar livre do mundo. Senta o dedo no like, caro aru.